Um minuto você já está esquiando, você já está num lugar de esquiar. Se a gente quiser esquiar agora, a gente vai ter que andar umas duas horas pra chegar lá. Agora tem que ver aonde que tem neve, né? Tem estação aberta, né? Qual estação que está aberta, mas aí você tem que ir muito alto pra ter neve, porque agora é verão. É. Caralho, esse lugar é de fudez. É lindo demais, Jesus Maria José. A gente vai na parte medieval, já não tem que ver. Já foi em alguma cidade medieval? Não.